Música São 5 e meia da tarde, eu estou aqui na casa do professor Ronaldo Mourão e ele vai nos explicar sobre eclipses lunares e solares. Existem vários fenômenos astronômicos muito interessantes, um deles é o eclipse. Existe o eclipse do Sol e o eclipse da Lua. O eclipse do Sol é quando o disco da Lua passa em frente ao do Sol e então há o desaparecimento momentâneo do Sol. Que pode durar, geralmente o eclipse total do Sol, alguns três minutos, quando é muito longo. Mas agora existe o eclipse da Lua. Esse é quando a sombra da Terra se projeta sobre a Lua. Então a Lua desaparece e nesse desaparecimento ocorre um fenômeno interessante. A Lua fica toda avermelhada. Isso devido aos raios que passam sobre a alta atmosfera. Ela se refrata e então projeta essa coloração que é devido à poluição das altas camadas da atmosfera. Agora, existe um fenômeno interessante que é a crença popular em relação aos eclipses. Por exemplo, era muito comum no passado acreditar que era um dragão que estava devorando a Lua. Então as pessoas saíam para fora de casa para espantar o dragão. Então batiam nas panelas, faziam um barulho terrível. E também havia tradições de que o eclipse traz tempos mais para as pessoas. Mão algoro. Mas isso não tem hoje mais sentido porque a gente sabe que é um fenômeno normal que ocorre. Agora o interessante do eclipse é que também Colombo aproveitou um eclipse. Ele sabia da ocorrência de um eclipse. E então conseguiu dominar os índios que não queriam fornecer-lhe a água. Nesse sábado, 3 de março, vai ocorrer um eclipse da Lua e que eu vou mostrar como será visto aqui. Agora vamos ver uma animação do que vai ocorrer no sábado durante o eclipse. Mas aqui é bom saber que isso é uma animação. Então a velocidade é muito rápida. E no fenômeno natural, no céu, na noite de sábado, vai ser muito mais lento. E a gente vai poder apreciar muito mais as diferentes fases do fenômeno. Por exemplo, agora a entrada na penumbra, que é uma região entre sombra e luz. Agora está já entrando só na sombra mesmo. E aqui está no máximo, que é exatamente quando fica vermelho, devido à poluição da alta atmosfera da Terra. E aqui na saída, já na penumbra. Nós vamos ver de novo, para vocês poderem acompanhar. O fenômeno começa às 17 horas e 16 minutos, com a entrada na penumbra, não é? Depois na sombra, às 19h43 e às 20 horas e 20 minutos, teremos na totalidade que é exatamente esse momento em que tem toda essa coloração avermelhada. E isso tinha uma grande influência, não é? A gente pensava que era sangue. Esse ano vai haver ainda três eclipses. Um do parcial do Sol, no dia 19 de março, que será invisível no Brasil. Um eclipse total da Lua, em 28 de agosto, invisível no Brasil. E um parcial do Sol, em 11 de setembro, visível no Brasil. E que os americanos não precisam se preocupar, porque o território deles está livre desse eclipse. Além do eclipse, existem outros fenômenos astronômicos interessantes, tais como o máximo brilho de Vênus, Vários cometas que aparecem durante o ano. E nesse ano, teremos como especial a oposição de Marte. Que para saber mais, eu aconselho consultarem o meu site ou então o do Museu de Astronomia.